Bom, galera, acabei de chegar aqui na POD, o carro completou 10.000K, trouxe o carrinho pra fazer a revisão e estou aqui na POD, ó, na Fiat, vim trazer o carro pra fazer a revisão, trocar o óleo, na verdade, né? Trocar o óleo e filtro. Vamos lá. Aqui é a POD, ó, Fiat, ó. O carro tá pronto pra entrega. Vamos lá. Agora tá tudo ok, hein? Foi feita a revisão do carro, né? Até deixei aqui o óleo aqui pra falar com vocês aqui qual que é o óleo. E muita gente tá fazendo confusão aí, tá, gente? Olha. Esse aqui é o óleo original da Selenio. É o sintético API SL 5W40. 5W40, cara, é o óleo dos motores aí 1.4, tá? Tem muitos autorizados aí botando um 5W30 aí no motor 1.4, o motor vai ficar barulhento. É verdade. Óleo 5W30 é dos motores 1.0. A partir do motor 1.4 do Grand Siena, é esse aqui, ó. 5W40. 5W40. Esse é o óleo original aqui do Fiat Grand Siena, tá, gente? Inclusive, eu até conversei aí com um amigo, que ele é seguidor do canal. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, ó, no vídeo pra vocês, qualquer dúvida, trocar uma ideia com ele. Porque ele tinha essas dúvidas aí e ele fez esse teste aí no carro dele, né? Então, eu vou deixar aí, quem quiser conversar com ele aí, ó, entra no Instagram dele aí, chama ele aí, conversa com ele, que ele vai dar maiores explicações. Bom, galera, esse aqui é o óleo, tá? Não confunda. Eu tive em três autorizadas, né, só pra fazer um teste. Lógico que eu ia trocar o óleo do carro aqui na autorizada. Porque eu gosto de fazer o serviço aqui na autorizada da Fiat, tá vendo? Pode o Fiat, eu gosto de fazer o serviço com isso aqui. Apesar de ter um preço um pouquinho mais elevado do que o paralelo, mas eu gosto de fazer sempre os serviços na autorizada por garantia. Deixa eu ligar o carro aqui. Ó, aqui tá muito calor, hein? Ar-condicionado. Até passou 500 quilômetros aí, ó, tá vendo? Tá 10.509 km. É, eu cheguei de viagem, a Jardim vai ter trocado esse óleo, eu acabei fazendo a revisão agora. O cara só trocou óleo e filtro, né? É, trocar o óleo. Ele até deixou aqui, ó, eu pedi pra ele deixar tudo aqui. Pra mim, eu gosto de... De ver. Ele deixou tudo aqui, ó. Esse aqui é o filtro também que eles usaram, o original, tá vendo? É, é o mesmo filtro que é usado aí no Jeep, né, no Dodge, os carros da Fiat aí. Esse aqui é o filtro, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é um filtro que eu tô levando aqui pra mim levar pro parceiro ali. Ó, esse filtro aqui, ó. Tá vendo? Ó, é o original da Fiat aí. Bom, galera, eu gosto de fazer o serviço com ele aqui. Eles autorizaram aí de trocar óleo. E os caras meio que, né, teimaram comigo que o óleo seria o 5W40, né? Sabia, não? Eles queriam botar o 5W40. O 5W30. Perdão. Eles queriam botar o 5W30. Lógico que não é o óleo original. Aí a galera fica, não, mas não tem problema não. Esse aqui é o óleo e tal. E falei, não, você tem que colocar o 5W40. Aí você, não, esse 5W40 a gente não usa, não. Falei, a partir dos motores aí de 2017, 2018, 2019 até 2020, esses motores novos aí é 5W40. É o que tá no manual. E a galera teimou comigo aí. Eu fui em três pra ver, né, a reação dos mecânicos deles e todos falaram a mesma coisa. Então, galera, muita atenção aí. Às vezes você deixa o carro lá pra trocar o óleo e você, principalmente você que não se liga muito nisso, você deixa o carro lá pra trocar o óleo e volta pra pegar o carro depois e eles colocam o óleo errado, tá? Então, muita atenção aí na hora de você for trocar o lubrificante do motor do seu carro. Coloca sempre o óleo original. E o Grand Sienna Atractivo 1.4, esse motor Evo, é 5W40, tá? Não confunda, é 5W40. Se eles quiserem botar o 5W30, não bote porque o seu motor vai ficar barulhento. Ah, Damião, mas dá pra danificar? Não é que pode danificar. O motor funciona, porém vai ficar com barulho irritante. E isso aí, a longo prazo, você pode ter sérios problemas. Então, sempre use o lubrificante correto no seu carro pra você não ter maiores problemas. Beleza, galera? Então, isso aqui, ó. Fiz a revisãozinha. Só trocaram o óleo e filtro. O restante não me cobraram nada. Fizeram um apertozinho aqui, outro ali. Mas eles falaram que o carro tá todo ok. Fiz a revisão dos 10 mil. O carro tá excelente. Tá show de bola. Tá super novo ainda. Ih, rapaz, tá entrando na reserva, hein? Tive que botar o combustível ali. Ó, 10.509. Passou até 500 quilômetros aí. Porque eu tinha feito uma viagem e eu queria fazer a revisão aqui na pódio quando eu chegasse na minha cidade. É, galera. Isso aí é um videozinho de informação pra vocês aí. E fica ligado aí, tá? Quando você for trocar, bota o lubrificante original. Motor 1000, 5W30. Motor 1.4, 5W40. E sempre usa o óleo original, que é esse aqui, ó. Da Petrona Selenia. Isso aqui é o original da Fiat, né? É recomendado pelos motores Fiat aí, usa esse óleo aqui. Entendeu? 5W40, sintético, API, CL sintético. Beleza? Então, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui.